Oi gente, eu sou a Peppa, que ela é Pepsi e aquele é o boi do... O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Oi Peppa, olha aqui o... Boi, 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 agora escureceu A criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu Vou pegar todo mundo Boi, 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 roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego esse almoço Pega essa criança que não quer comer a janta Eu vou pegar essa menina Que não tem medo do boi Prepare a criancinha Vamos atrás dele Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Soldado, achamos o primeiro boi Vamos pegar ele Menininha, se você não comer tudo Eu vou chamar o boi do corpo Poxa, policiais Está muito difícil de prender esse boi Boi, boi, boi Boi do boi pro roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer comida Vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Pode ir embora A criança com o futuro E tá feliz agora Boi, boi, boi Boi do corpo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer comida Vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Pode ir embora A criança com o futuro E tá feliz agora Ei menina Come a sua janta Se não eu vou chamá-lo E me cravo você Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a janta Vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Pode ir embora A criança com o futuro E vai dormir agora Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a janta Vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Pode ir embora A criança com o futuro E vai dormir agora Olá galerinha Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal Isso mesmo, o canal da Duda Com o lindo boizinho da cara preta O boi da cara preta O boi da cara preta O boi da cara preta Quem tem medo de careta O boi do corpo roxo Com a seta no terente Quem tem medo de comer o boi Boi da cara branca O boi da cara branca O boi da cara branca Quem não quer comer a janta O boi do roxo O boi da cara preta Quem tem medo de careta O boi da cara branca Quem não quer comer a janta O boi, o boi, o boi do corpo roxo Pega essa criança Que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida Vou levar ela pro boi O boi O boi da cara preta Quem tem medo de careta O boi da cara preta O boi da cara preta Quem não quer comer a janta O boi O boi O boi da cara preta Quem tem medo de careta O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo Quem não quer comer o almoço O boi da cara branca O boi da cara branca O boi da cara branca Quem não quer comer a janta O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo Quem não quer comer a janta O boi do corpo roxo Quem não quer comer a janta O boi da cara preta Quem tem medo de careta Olha gente, eu consegui chegar nesse rancho, vocês sabem que tem um louco que recomenda ajuda, e das minhas duas irmãzinhas, eu vou pedir ajuda nesse rancho, será que alguém vai sair pra ajudar a gente? Quem será que mora nesse rancho lindo? Eu vou lá pedir ajuda. Oi Dora, o que é que é um roxo novo? Vai ter muitas aventuras aqui no sul. Essa cara preta já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. Boi, 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 agora escureceu, a criança foi meu quarto e se escondeu. Vou pegar todo mundo. Boi, boi, por roxo. Pega essa criança que não quer comer o almoço. Sim, sim, sim. Eu pego essa janta. Pega essa criança que não quer comer a janta. Boi, 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 boi. Eu vou pegar essa menina que não tem medo do boi. Prepare a criancinha. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa criança que não tem medo do boi. Oi, boi. Oi, saboninha. Carita. E, mas ali, vocês são lindos. Menininha, se você não comer tudo, eu vou chamar o boi do corpo roxo. Boi, boi, boi do corpo roxo. Pega essa menina que não quer comer o almoço. Sim, sim, sim. Eu pego ela sim. Se não comer a comida, vou levar ela pra mim. Boi, 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 boi. Pode ir embora. A criança comeu tudo e tá feliz agora. Boi, boi, boi. Boi do corpo roxo. Pega essa menina que não quer comer o almoço. Sim, sim, sim. Eu pego ela sim. Se não comer a comida, vou levar ela pra mim. Boi, boi, boi. Pode ir embora. A criança comeu tudo e tá feliz agora. Ei, menina. Come a sua janta. Se não, eu vou chamar o boi pra você. Boi, boi, boi. Boi da cara branca. Pega essa menina que não quer comer a janta. Sim, sim, sim. Eu pego ela sim. Se não comer a janta, vou levar ela pra mim. Boi, boi. Boi, gente. Eu sou a Peppa. Pode ir embora. A criança comeu tudo e vai dormir agora. Boi, boi, boi. Boi da cara branca. Pega essa menina que não quer comer a janta. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Eu pego ela sim. Se não comer a janta, vou levar ela pra mim. Boi, boi, boi. Pode ir embora. A criança comeu tudo e vai dormir agora. Olá, galerinha. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal. Isso mesmo, o canal da Duda com o lindo boizinho da cara preta. O boi da cara preta. O boi da cara preta. O boi da cara preta. Quem tem medo de caneta? O boi do corpo roxo. O boi do corpo roxo. O boi do corpo roxo. Eu sei que ele tá querendo pegar a batilha pelo e passou. O boi da cara branca. O boi da cara branca. Quem não quer comer a janta? O boi do... O boi da cara preta. Quem tem medo de caneta? O boi. O boi. O boi da cara branca. Quem não quer comer a janta? O boi, boi, boi. O boi do corpo roxo. Pega essa criança que não quer comer o almoço. Sim, sim, sim. Eu pego ela, sim. Se não comer a comida, vou levar ela para o boi. Policiais, está muito difícil de prender esse boi. O boi da cara preta. Vamos chamar um caçador experiente para pegar esse boi. E acabar com todo esse terror que eles estão causando aqui na cidade. Vamos, chame logo o caçador. O boi, o boi, o boi da cara preta. Quem tem medo de caneta? O boi do corpo roxo. O boi do corpo roxo. O boi do corpo roxo. Quem não quer comer o almoço? O boi da cara branca. O boi da cara branca. O boi da cara branca. Quem não quer comer a janta? Nosso canal, o boi da cara preta. Dê assim aos animais, se você não quiser comer nosso corpo roxo. Quem não quer comer a janta? E essa é todas as nossas minhas, todas as nossas minhas. E todos os nossos do grupo do boi da cara preta. Quem não quer comer a janta? O boi. O boi. O boi da cara preta. Gente, hoje eu estou atingindo as crianças assustadoras. Vou começar a trabalhar com elas e eu caí no meu almoço. O boi da cara branca. Quem não quer comer a janta? Gente, já deixa o like. O boi da cara preta já chegou aqui no rancho. Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. Hoje eu já consegui ver seu top. Então vamos pra próxima. Boi, boi, boi. Agora escureceu. A criança comeu tudo. Correu pro quarto e se escondeu. Vou pegar todo mundo. Boi, boi pro roxo. Pega essa criança que não quer comer o almoço. Sim, 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 sim. Eu pego ela e sim. Pega essa criança que não quer comer a janta. Eu vou pegar essa menina que não quer comer o almoço. Menininha. Se você não comer tudo, eu vou chamar o coelho do corpo roxo. Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sei, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e tá feliz agora Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sei, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e tá feliz agora Ei menina, come a sua chanta Se não eu vou chamar o teu boi pra você Boi, 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 boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e vai dormir agora Boi, 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 boi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e vai dormir agora Olá galerinha, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal Isso mesmo, o canal da Duda, com o lindo boizinho da cara preta O boi da cara preta, o boi da cara preta O boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo O boi do corpo roxo, quem não quer comer o almoço O boi da cara branca, o boi da cara branca O boi da cara branca, quem não quer comer a janta Oi bolinha, oi cebolinha O boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara branca, quem não quer comer a janta O boi, boi, boi do corpo roxo, pega essa criança, quem não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pro boi O boi, o boi, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi, o boi, o boi da cara branca, quem não quer comer a janta O boi, o boi, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi, o boi, o boi do corpo roxo, quem não quer comer o almoço O boi da cara branca, o boi da cara branca, quem não quer comer a janta O boi, o boi, o boi, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi, o boi, o boi da cara branca, quem não quer comer a janta O boi